Esse é meu trolo dentro da casa que senso há E não me parli com nessuno e não é o mérito Este modo de dizer as coisas do sexo faz Estou empenhado a ser o teu elástico Estou pensando que não te escrevo de tanto é um clássico E depois sem avisar eu sei que Eu fiz o teu nome de arte Oh, 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 oh E não me diz que é tarde, ah, 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 avevo voglia d'io Voglia d'io, voglia d'io, voglia d'io Dove vai? Dove vai? Quella volta não dovevo andare via Ero bellíssima, bellíssima Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta que aspettava o salário Ero bellíssima, bellíssima Oh, 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 oh E depois, sem avisar, você está aqui O meu garoto te me piace Oh, 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 oh Ai, não me direi que é tarde Ah, 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 avevo voglia de, oh, voglia de, oh, voglia de Dove vai? Dove vai? Quella volta que eu sei andando via Ero belíssima, belíssima Dove vai? Ma que coisa vai? Quella volta que eu sei andando Ero belíssima, belíssima Ah, 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 belíssima Ah, 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 belíssima Ah, 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 vevo voglia de Ah, 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 avevo voglia de Ah, 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 avevo voglia de Voglia de, voglia de Dove vai? Quella volta não deve andar via Ero belíssima, belíssima Dove vai? Ma que coisa vai? Quella volta que eu sei andando Ero belíssima, belíssima Ah, 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 belíssima Bravo, bravi